Muito bacana essa subida aqui no parque e no meio da mata, olha, bem gelado, mata fechada E aqui a divisa, divisa de estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Parque Nacional Então mais 25 quilômetros até Cunha e 74 quilômetros até 116, o pessoal vai direto para ela Então lá vamos nós Estado de São Paulo Aproximadamente 20 quilômetros de Cunha Nesse trecho aqui, grande parte da estrada real do caminho velho foi perdido Ele já está asfaltado E tem alguns pontos que a gente consegue fazer o percurso antigo ainda da estrada real Que é o percurso de terra Então a gente vai seguindo e quando tem o totem, por exemplo, à esquerda ou à direita A gente sabe que a gente tem que entrar para continuar no caminho tradicional do caminho velho Aqui se confunde o asfalto com a terra Então essas entradas tem que ficar bem de olho para ver se não tem o totem Se tiver o totem é onde que a gente sai e entra para o acesso à estrada de chão Este é o caminho velho Procurando os marcos, os totens Ciclistas na rodovia, devagar Muita gente faz esse trajeto da estrada real de bike, cara Tem um marco ali Agora sim a treta começa Bom Se eu me lembro, mais ou menos aqui vou passar Numa parte que tem uma mata bem bacana Tem uma cachoeira também nesse percurso aqui Até Cunha Se não me engano é por aqui mesmo E algumas subidas e descidas mais fortes Elas tem até bloquetes O Filipec está com GPS Tudo indica que dessa vez vai ser mais fácil E estou fazendo voltando, né Então eu não lembro muito, cara Tem mais de um ano que eu fiz esse trecho aqui Fiz indo, agora voltando é fogo Totem à direita Continuamos à direita Sempre assim Num entroncamento, cruzamento Se você faz o caminho da estrada real É só seguir o lado que o totem está Que o marco está Vambora Pedras Pedras, pedras e pedras Olha essa, cara Tem que ficar ligeiro Ligeiro com essas pedras O ideal seria... Andarmos O Filipec à direita e eu à esquerda Para evitar poeira Mas se vem sem visibilidade Se vem alguém na contramão Quem me pega eu estou lascado Ah, um trechozinho com bloquete Ah, então é por aqui mesmo Minha memória não está tão ruim Agora volta a estrada de terra Um outro trecho de subida Descida mais forte Tem os bloquetes novamente Marca a esquerda Mantém a esquerda Quando ele está desse lado Já mantém desse lado Segundo ponto mais complicado Aqui de se fazer a estrada real É a sinalização Vocês vão ver que Pelas estradas Somente os totens Os marcos da estrada real O Filipec está com o GPS ali Colocou alguns pontos Só que Igual vocês viram ele falando aí Nesse último Não Não tinha informação Então eu creio que Isso vai acontecer mais vezes Vamos embora Essa é a trip Olha isso Que foda Olha esse valezão Que coisa fina Por onde vamos passar Eita Areia fofa Terra com areia Passando aqui Pela cidade de Cunha Agora vamos tentar Achar o caminho aqui Sentido Guaratinguetá São Paulo Vamos lá Filipec Estou no rastro Do seu GPS Turnaround Vamos embora Pulamos um trecho De Cunha Até aqui Na saída De Cunha Não achamos o ponto Viemos pelo asfalto Então a gente vai voltar Por aqui Para fazer o trecho Vamos fazer todos Então esse aqui A gente está fazendo No sentido contrário Mas estamos fazendo O GPS não Não se ligou Por onde que a gente Tinha que sair Por vir por cá E dentro das cidades É bem confuso Não tem sinalização Muito clara Vamos voltando Aqui que a gente Faz esse pedaço Também Está muito ruim Aqui Cara Puts Olha Buragada Chacoalhando A moto Para um lado E para o outro Pelo menos Tem um marco Aqui Estamos no caminho Certo Cabeceira Muita pedra Muita costela Esse trecho Está sofrido Eita Olha o poeirão O marco Chegamos Novamente A Cunha A ideia Era não perder Esse trecho Então o Felipe É que deu a ideia Vamos fazer Voltando Então Porque Pelo menos A gente faz Não perde ele Aí A gente vê Qualquer coisa A gente fica Lá em Cunha Mesmo Vamos ver A questão do horário Aqui O que a gente faz Se a gente Segue o trecho Oi 12 quilômetros Valeu a pena Voltar Bom Então Vamos acelerar Esse primeiro Percurso Aqui Que tem aquele trecho Que fizemos Voltando E Pegar o próximo Trecho Agora Certo Sentido Guaratinguetá Tem um trecho Que sai Próximo A um cemitério O cemitério É bem na BR Então Eu não sei Se Ele é o próximo Acho que ele está Bem próximo De Guaratinguetá Talvez a gente Vai fazer outro Antes Um do lado esquerdo Na parte mais alta Das serras Pegar mais um trecho Aqui Quase perto De uns sítiozinhos Subir a serra Aqui da estância De Guaratinguetá Pela Estrada Real E depois A gente volta Para o asfalto Então Tudo indica Que É aqui Deixa só Aparecer mais um mar Para a gente Confirmar E vai Escrecer Estou sentindo Frio 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 Característico Aqui das serras Olha o marco Da estrada real Estamos No caminho Certo Tá bom Lá embaixo da serra Olha o asfalto É aqui mesmo Que a gente passa por cima Lá embaixo Opa Bolsa amarrada Vamos acelerar Então Antes que escurece Porque Já está escurecendo O trechinho aqui É um pedacinho grande Os bezerrinhos Mais para frente Tem muitas pedras É lembrando De alguns pedaços Que eu fiz Onde estão os marcos Os marcos Da estrada real Colocar o marco Colocar um marco Na filmagem Aqui Senão a galera Vai falar Não Você está vendo Qualquer estrada de chão Se liga Ah um marco aí Estrada real Caminho velho Agora 100% escuro Galera Dificuldade aqui É poeira Então pouca visibilidade Aqui do farol Em relação a poeira Que vem da moto Da frente E muitos buracos Está tenso aqui E agora Uma caminhonete Na frente Fazendo mais poeira Ainda Mais um trecho E esse trecho É menorzinho Ele termina No cemitério Cara Aí o Felipe É que falou Pô Cheio de buraco E termina No cemitério De noite Vamos fazer Pô Caramba Cara Olha o cemitério Ali Que doideira E volta o asfalto Olha a onda Aqui agora No centro De Guaratinguetá Agora sim Chegamos Só procurar Agora Um hotelzinho Boca de porco Perto de um boteco Bem massa Que tem uma Kaiser gelada Bora Vamos ver Vamos ver Vamos ver Viva o caralho Tchau Tchau